Alô, Marcelo Alvinegra, vem pra cobrança, a bala de chuveira pra boca do gol, na intermediária vai entrando pro lado de jogador que é o Cristian Luca, autoriza o hábito da partida o senhor Arthur Gomes Ramelo, vem pra cobrança de perna direita, Anderson Feijão, autorizou o levantamento pra boca do gol, subiu de cabeça, escorou novamente atrás, a fossa defensiva da equipe do Rio Branco, sobrou mais atrás, agora subiu de cabeça, defensiva, sobrou na esquerda, agora impedimento, já tá marcado impedimento, já tá marcado impedimento, o Hermínio já tinha batido por gol, seria gol do asa, mas o Hermínio já tava impedido completamente pelo setor de esquerda, aí eu sou o Claudio Barbosa, bem impedido inclusive, apesar de estar aqui a distância, mas deu para perceber, porque tem aquele lance, você tem que prestar atenção no posicionamento da zaga, e talvez o Hermínio na ânsia ali, na vontade, na ansiedade não prestou, ele estava adiantado realmente em relação a zaga da equipe do Rio Branco, impedimento bem marcado, ruim pro asa, é claro, fez o gol, mas não valeu, estava no impedimento, não seria válido o gol, e o placar segue tudo em branco, segue no pano branco, zero a zero.